Aê! Episódio foda! Finalmente um arco que me deixa realmente empolgado em Dragon Ball Super. E que luta tivemos, hein? Produção, roda e la vinheta! Muito obrigado, queridos Alvuzetes! E aê, galera do Alvuz! Beleza com vocês! Produção, produção pegou fofinho! É, não teve Dragon Ball Super quando estava em São Paulo. É, que a toa aí fica lá, né cara? O Matheus viajou, não vai poder fazer review, então não vamos mutar episódio aí. Mas enfim, os episódios voltaram, galera. E gostaria de comunicar pra vocês que já houve o vencedor do sorteio do Rufi, Fábio Nalforno, é, Nalforno, pra conseguir um figure. O cara conseguiu, parabéns Fábio, mas não temam que o mês de agosto começou e temos um novo sorteio, sim! A Gobo Goburumi do anime One Piece. Galera, tá lá, mesmas regrinhas pra vocês participarem, tá muito fácil. Tá na fanpage do Alvuz no Facebook, ó. Pichula, meu irmão! Mais moleza que isso, só sentando no pudim. E vamos atingir os mil likes? Conto com o fandom de Dragon Ball Super, então deixa o seu like e assine o canal. Galera, primeiramente os níveis de foda foram redefinidos quando o Whis começa a revelar mais pra gente sobre os Amas. O cara é um Kaiô em treinamento pra virar um Kaiô Shin, de tão foda que ele é. E finalmente começamos a conhecer mais sobre os Amas. O cara tem asco da raça humana e fica questionando o seu mestre, o porquê de eles existirem. Véi, temos um rebelde aí. É incrível como esses pensamentos convergem para os ideais do Goku Black. E meio louco pensarmos que temos raça humana no universo 10. Pra mim era apenas no 6 e no 7. Acredito que todas as raças devam estar presentes em todos os universos, mas de um jeito completamente diferente. Então, será que os humanos são mais filhas da puta no universo 10 do que já são no universo 7? Isso justificaria ainda mais os ideais de Amas. E enquanto o Whis e o Beerus estão lá investigando sobre o Goku Black, o Goku só quer saber de lutar contra os Amas. E é muito engraçado, o Goku tentando ser educado sem saber ser educado. E bom, vemos que todos os anéis daquele universo estão intactos. E o Whis só conta parcialmente os motivos dele terem feito essa visita ao universo 10. Eles não foram só conferir os anéis, eles foram ver os Amas de perto. Até porque o Whis sentiu o que dos Amas no Black Goku. Mas aí o Whis e o Beerus não querem levantar suspeitas e dizem que estão viajando através de todos os universos. Bom, corta pro Trunks do futuro e ele tá conversando com o Kuririn. E aí a número 18 se revela como a esposa do baixinho pra um Sayajin do futuro. Puta que pariu o pavor de Trunks no começo dessa história toda. Mas aí brota um sorriso do rosto dele depois que ele entende como é a relação ali. E ele fica muito feliz ao ver como tá dando certo o tempo presente. Vemos até um plano do Pilar ficarendo juntar com um casal a Mai com o Trunks do futuro. Mas quem fica apaixonadinho pela Mai é o Trunks do presente. E aí é Goku vs Amas. Galera, que luta. Cheio de coreografia da boa e poderes muito bem executados. Cada técnica é muito bem pensada pra ataque e defesa. Diferente daquela putaria de ficar tirando poder pra todo lado. Pelo amor de Deus, eu odeio aquilo, véi. E Goku tira onda. Fica mandando piadinha dizendo que já enfrentou o Beerus. E se ele tá ali pra contar a história é porque ele é minimamente foda, né? E no nível Super Saiyajin, ele garante a vitória contra os Amas. Muito importante notar que ele não chegou na forma azul nem pro Goku Black nem pros Amas. E o curioso é que ele sente um Ki muito similar a do Goku Black, mas não é o mesmo. E aí o mistério só aumenta, né? No final de tudo, os Amas começam a entender que sim, a raça humana merece ser preservada. Mas ele também entende que a raça humana é bastante perigosa. Afinal, ele tá pensando que o Goku é um ser humano, quando na verdade ele é um Saiyajin. Já já vira Black Goku esse puto. E o Beerus até fala que poderiam ter matado agora, né? Os Amas e ter se livrado do problema, mas decidem não fazer isso. E já já o povo todo tá indo pro futuro enfrentar o Black Goku. Aqui no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do All Blue. E deixe sua opinião sobre o episódio 53 de Dragon Ball Super. Sobre os Amas e essa luta entre ele e o Goku aí nos comentários. Até a próxima, meus queridos.